O Mestre dos Mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo. Abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Um nobre chamou seu cozinheiro e disse Hoje eu estou com vontade de comer algo preparado com a melhor carne que existe. Então vai ao açougue e me traz o melhor pedaço de carne que estiver lá e me prepara um belo prato. Na hora do almoço, o cozinheiro serviu aquele prato excelente com aquela carne que era a melhor do açougue. E o nobre, ao experimentar e ver que o sabor era tão especial, Perguntou ao cozinheiro, hum, que delícia, que carne é esta? E o cozinheiro falou, é língua? Língua? É, é língua. Hum, mas está delicioso. E comeu com satisfação. No dia seguinte, o nobre chamou novamente o cozinheiro e falou Eu quero que você vá ao açougue. Quero ver se você é bom cozinheiro. E eu quero que você me traga a pior carne que tiver no açougue e me prepare um prato. Na hora do almoço, o cozinheiro serviu o nobre E o nobre começou a comer E apreciou aquele sabor, aquela delícia E disse, que maravilha! Eu te pedi que me trouxesse a pior carne que tinha no açougue. Que carne é esta? E o cozinheiro respondeu, é língua? Mas que brincadeira é esta? Eu te mando trazer a melhor carne E você me traz uma língua. Eu te mando trazer a pior carne e você me traz língua. E o cozinheiro, que era um cristão Um servo de Deus Um homem que conhecia o Evangelho Explicou A língua, meu Senhor Tanto é O melhor que há no mundo Como também o pior que há no mundo Se a língua é bondosa Não há nada melhor Mas se ela for maldizente e mentirosa Não haverá nada pior Onde se encaixa esta ilustração? Na carta de Tiago, capítulo 3 Versículo 5 Assim também a língua É um pequeno membro E gloria-se de grandes coisas Vê de quão grande bosque Um pequeno fogo incendeia A língua também é um fogo Como um mundo de iniquidade A língua está posta entre os nossos membros E contamina todo o corpo E inflama o curso da natureza E é inflamada pelo inferno Porque toda a natureza Tanto de bestas Tanto de bestas feras Como de aves Tanto de répteis Como de animais do mar Se a manse foi domada Pela natureza humana Mas nenhum homem Pode domar a língua É um mal que não se pode refriar Está cheia de peçonha mortal Com ela bendizemos a Deus e Pai E com ela amaldiçoamos os homens Feitos a semelhança de Deus De uma mesma boca Procede bênção E maldição Meus irmãos Não convém que isto se faça assim Porventura deita alguma fonte De um mesmo manancial Água doce e água amargosa Meus irmãos Pode também a figueira Produzir azeitonas Ou a videira figos Assim tampouco pode uma fonte Dar água salgada E doce A nossa língua Ela é como Um leme para o corpo É a língua que dá direção Para a nossa vida Você sabia que quando você fala mal Você dirige a tua vida para o mal Quando você fala bem Você dirige a tua vida para o bem Quando você dirige a tua língua para o ódio A tua vida vai para o ódio E quando você dirige a tua língua para a paz A tua vida vai para a paz E quando você dirige a tua língua para a maldição A tua vida vai para a maldição E quando você dirige a tua língua para a bênção A tua vida se torna uma bênção Foi por isso que o Senhor Jesus disse Assim como disseste E seja feito A nossa língua tem poder A nossa boca tem poder Não use a tua boca para amaldiçoar os homens E bem dizer a Deus Se você quer ter uma língua para a maldição Poderosa para o bem Guarda a tua língua do mal Guarda a tua boca de falar alevosamente A língua pode ser uma maldição E pode ser uma bênção na tua vida Pode ser água doce Pode ser água amarga Que a tua língua seja o melhor que há neste mundo Você acabou de assistir A uma ilustração do reino de Deus Com o pastor João Ribe Palharim Com o oferecimento dos Pregadores do Telhado